Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do seu canal Super Shopping Entende Tudo. No vídeo de hoje veremos as ofertas do nosso parceiro Americanas.com Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você gosta desse tipo de vídeo, compartilhe com seus amigos. Jogo de panelas para mão fina antiaderente de 12 peças. Com 10% de desconto sai por R$ 269,91 em uma vez no cartão. Conjunto de panelas inox com fundo triplo, 4 peças, Tramontina. Com 10% de desconto sai por R$ 449,91 em uma vez no cartão. Jogo de panelas, Tramontina, antiaderente de ruim, 10 peças. Com 10% de desconto sai por R$ 282,51 em uma vez no cartão. Conjunto de panelas inox, 5 peças, Electrolux. Com 10% de desconto sai por R$ 457,51 em uma vez no cartão. Conjunto de panelas em cerâmica repratária, 5 peças. Com 10% de desconto sai por R$ 566,91 em uma vez no cartão. Conjunto de panelas, caçarolas em alumínio, com kit de 3 espátulas. Conjunto de panelas, sai por R$ 147,90 ou em até 12 vezes, sem juros. Panela de pressão, Tramontina, Vancouver, 4,5 litros de alumínio. Com 12% de desconto sai por R$ 153,99 em uma vez no cartão. Conjunto de panelas, Pramontina, Paris, 7 peças, alumínio. Com 10% de desconto sai por R$ 259,90 em uma vez no cartão. Jogo de panelas, 5 peças, com fundo de botão vermelho, brinox. Com 12% de desconto sai por R$ 387,11 em uma vez no cartão. Jogo de potes, 3 peças, Frizenox, Tramontina. Com 10% de desconto sai por R$ 91,71 em uma vez no cartão. Conjunto de potes, herméticos, retangular. Com 12% de desconto sai por R$ 43,91 em uma vez no cartão. Potes herméticos, 4 peças. Com 10% de desconto sai por R$ 76,41 em uma vez no cartão. Com 11% de potes, completas, 23 peças. Com 10% de desconto sai por R$ 251,99 em uma vez no cartão. Panela de inflexão elétrica, Philips. Com 10% de desconto sai por R$ 386,99 em uma vez no cartão. Panela de inflexão elétrica, digital, Masterbook. Mondial, 5 litros. Com 10% de desconto sai por R$ 359,99 em uma vez no cartão. Panela de inflexão elétrica, 5 litros, prêmio mundial. Com 10% de desconto sai por R$ 369,64 em uma vez no cartão. Panela de inflexão elétrica, multifuncional, Philips, 5 litros. Com 10% de desconto sai por R$ 359,99 em uma vez no cartão. Tipo queira elétrica, pop time, Britânia. Panela de inflexão elétrica, com 5% de desconto sai por R$ 123,49 em uma vez no cartão. Tipo queira elétrica, pop click, mundial. Com 10% de desconto sai por R$ 107,99 em uma vez no cartão. Tipo queira, pop move, vermelha, Candace. Com 10% de desconto sai por R$ 116,99 em uma vez no cartão. Liquidificador Turbo Black Nox Mondial. Com 10% de desconto sai por R$ 116,99 em uma vez no cartão. Liquidificador Philco, 3 litros, 12 velocidades, vermelho. Com 10% de desconto sai por R$ 143,90 em uma vez no cartão. Cafeteira single vermelha, Candace. Com 10% de desconto sai por R$ 80,99 em uma vez no cartão. Cafeteira Urban Compact Candace. Com 5% de desconto sai por R$ 85,49 em uma vez no cartão. Garrafa térmica 700 ml. Taremo filtro de café R$ 102,00. Sai por R$ 67,90 em uma vez no cartão. Põe até 6 vezes. Sem juros. Garrafa térmica. Garrafa térmica Safira 1 litro Axe Inox. Soprano. Para café, água e chá. Com 5% de desconto sai por R$ 110,20 em uma vez no cartão. Garrafa térmica, unitérmico, Paris, 1 litro Branca, café, leite e água Sai por R$ 53,90 Ou em até 5 vezes Sem juros Fritadeira elétrica, airfryer, multilaser Vermelho, de 4 litros Com 10% de desconto, sai por R$ 287,91 Em uma vez no cartão Fritadeira elétrica, airfryer, agrato 2,5 litros Com 10% de desconto, sai por R$ 296,91 Em uma vez no cartão Panela elétrica para cozinhar óbulos Com 20% de desconto, sai por R$ 71,99 Em uma vez no cartão Não se esqueça de acessar os produtos através do link que está na descrição do vídeo Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações Se você gosta desse tipo de vídeo, compartilhe com seus amigos Muito obrigado, eu espero que tenha gostado Até o próximo vídeo e tchau, tchau